A CPI das Betes seria instalada no Senado em plena sexta-feira, amanhã, mas o que aconteceu? Eles mudaram o dia? Pois é, né, Tiago? Hoje à tarde a CPI veio, ela estava lá no sistema que ela seria instalada nesta sexta-feira a partir das 14 horas. Agora há pouco, menos de 10 minutos, o senador Otto Alencar, que é o líder do governo aqui no Senado interinamente, ele acabou adiando para a próxima semana. É importante a gente trazer aqui, Tiago, que de acordo com o regime interno aqui do Senado Federal, é o parlamentar mais velho que faz essa instalação dessa CPI, né? Então é o senador Otto Alencar que tem 77 anos. Por ele ser o mais velho, acabou tomando essa atitude. Isso também porque ele disse que às sextas-feiras não tem presença física aqui no Senado Federal, né? Então ele não poderia colocar essa instalação para acontecer amanhã. Então o fato é que essa instalação deve acontecer na próxima semana. Ela que foi apresentada pela senadora Soraya Tronik, que deve ficar com a relatoria dessa comissão. Para presidente nós temos o doutor Irã, o nome que está sendo ventilado, ainda não é confirmado. E também temos o senador Eduardo Gomes para a vice-presidência dessa CPI. Lembrando que ela vai investigar as bets, essas apostas online, que está em processo de regulamentação aqui no Brasil, Tiago. Então não será mais instalada nesta sexta-feira. Na semana que vem, Marília Ribeiro sempre atenta à volta na programação da Jovem Pan. Claro, vou chamar os nossos comentaristas. Dora Cramer, estava até achando estranho que uma CPI seria instalada em plena sexta-feira. Agora, é um dia normal, um dia que todo mundo trabalha, menos o Congresso presencialmente, Dora Cramer. Exatamente. Então o senador Otto Lenkamp foi realista, né? Porque não adiantava nada. Agora, essa CPI, ela vai ser boa se ela for levada a sério, né? Porque as CPIs não têm tido um histórico, uma trajetória muito boa. Seja por causa de brigas e lacrações, seja por falta de eficácia, né? De resultados concretos. Mas dessa, especificamente com esse assunto, ela seria ótima se o trabalho fosse sério, profundo, para servir, inclusive, de embasamento de matéria-prima para a regulamentação, a rediscussão da regulamentação dessas BETs, que não foram regulamentadas de maneira adequada o ano passado, tanto é que houve todos os efeitos negativos que a gente está vendo. Então, esse é o tipo da CPI, que fiscalização é uma função do Congresso Nacional, que seria muito útil se prestar atenção, deixar de lado a lacração, a briga política, ideológica e tal, e se concentrar-se nesse assunto que é tão importante. Ô, Vila, ela tem toda cara que aquela CPI que vai ser engolida pela falta de tempo também, e como a Dora falou, logo em janeiro começa a regulamentação, né? A CPI poderia ajudar nessa regulamentação. Pois é, seria o melhor dos mundos, né? A gente ter a CPI, de alguma forma, ajudando, de uma forma participativa, ajudando, auxiliando nessa regulamentação. Agora, em termos práticos, nós estamos aqui entrando na última semana do mês de outubro, já estamos praticamente em novembro. Novembro é um mês de final de ano, é um mês onde nós temos aí feriado no meio do mês, e uma série de temas importantíssimos, regulamentação da reforma tributária, temas econômicos, questão orçamentária, enfim, é muito difícil que seja dado a atenção necessária a esse tema que é tão importante. Obrigado, gente.